Hoje venho-vos mostrar os melhores produtos para vídeo e fotografia da Temu. Estes produtos que eu tenho aqui são até 130€ e se quiseres adquirir alguns, tens aí o link na descrição. Bora lá testar. Estou um bocado curioso porque eu mandei vir algumas coisas que eu pensava que fossem mais caras. Portanto, vamos ver a qualidade destes ditos produtos. E eu ia dar cenas, mano. Ora bem, vamos começar aqui com isto. Isto é, penso eu, um teclado. Ora bem, estou aqui com esta coisinha para tirar as teclas. E vamos... Ah, isto é por cá. Portanto, o teclado é este. É jeitoso, é bonito. Infelizmente é por cabo, pensava que fosse wireless, não tinha reparado nesta situação. Ele ainda vem com estas keycaps para trocar aqui por algumas destas, para ficar com uns tons assim mais extravagantes. Está à gíria. Podemos ver aqui com o teclado ligado. Ele tem uma iluminação branca e tem vários efeitos de luz, várias animações, o que é bastante fixe. Ora bem, o próximo produto. Portanto, vamos testar aqui este microfonezinho para o teu smartphone. Ora bem, temos aqui este microfone. Tens de ter atenção que ele é USB tipo C. Dá para o teu iPhone dos novos e para o teu Android. Tem é que ter USB tipo C. Portanto, este aqui vem com dois microfones e um receptor. Ok. Manual de instruções ninguém precisa. Gosto, gosto. Claro que o vamos testar, não é? Esta é a parte que encaixa no teu telemóvel. Ora bem, é muito simples. Agarras aqui nesta pecinha e conectas aqui. Ora bem, isto basicamente é só ligares aqui e ligares aqui também o teu microfone. E como podes ver, estamos aqui a falar. Epá, tu podes ouvir e podes tirar as tuas próprias conclusões se o microfone é bom ou não. Eu ainda não estou a ouvir. Mas certamente que... Epá, não há de ser mal, digo eu. As conclusões, se o microfone é bom ou não. Eu ainda não estou a ouvir. Ah, boa qualidade este microfone, não é? Gosto, é gostão. Para cenas rápidas, é só ligar aqui ao teu telemóvel. Ligar, meter a gravar. E não foi nada caro. Atenção, não foi nada caro. Eu recomendo. Se quiseres e ver, tens aí o link na descrição. Isto é bem à youtuber. Não tem visto todas estas coisas. Próximo produto. O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Olha, já sei o que é. Uma grande mochila. Epá, grande mochila, não sei. Passava que fosse maior. Realmente estava um bocadinho pequena. Epá, passava que fosse maior, sinceramente. Epá, isto era uma mala para fotografia. Para deixar para pôr aqui a tua câmera e tal. Mas já agora vamos ver. Ah, quer dizer, pequena. Acaba aqui a tua câmera e mais umas coisinhas. Até que não é sintomal. Consegues meter aqui a tua câmera, umas lentes. Acenda para o microfone. Tens aqui umas bolsinhas também. Como é que ele fica nas costas? Epá. Parece poupa à escola. Não sei como é que fica, mas parece-me um bocado pequeno, não é? Vocês podem tirar as suas próprias conclusões. Tenho aqui esta mochila. Se vocês estiverem interessados, se vocês não tiverem assim muito material que queiram levar, acho que é uma boa, uma excelente opção. E pelo preço, parece-me top, top. O que é que temos? 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 Olha, uma capa para iPhone. Já quer ver? Olha, boa. Boa capa. Boa capa. Olha, gosto. Boa. Fica bem, encaixa bem, bem na mão. Olha, gosto. Acho que vou começar a usar esta. Próximo produto. Temos aqui esta luzinha. Esta luzinha muito, muito fixe. Vamos ver se é assim tão fixe como eu estou à espera. Isto basicamente é uma luz RGB. Portanto, dá várias cores e dá aquelas cores também branco. Várias temperaturas de cor. De 2700 Kelvin a 7500 Kelvin. Portanto, tem várias temperaturas de cor. Uma cena fixe também. Tens aqui estes magnetos. Podes fixar isto nas superfícies de metal, o que é fixe. E vamos lá ligar aqui o bicho. Olha lá. Vamos ver o mínimo da luz. Ok, isto é o mínimo. Só para termos aqui uma noção. Isto, vamos agora por o máximo. Epá. Boa cena. Goste isto. E cores? Ok. Tem este efeito. Tem vários efeitos de cor. Arco-íris, gosto. E depois há de ter cores estáticas. Nesta luz RGB, podem ver que a intensidade da cor é bastante brilhante. Ele também tem aqui várias cores de RGB. E como podem ver também é bastante brilhante. Tem vários modos também de iluminação. O que é bastante fixe. Mas pronto, como vocês viram, esta luzinha recomendo muito, muito, muito. Se calhar ainda vou comprar mais uma ou duas. Próximo produto. Vamos aqui. Este bicho. O que é isto? Um tapete. Para pôr-te o teu rato e o teu teclado. Para a tua secretária. Vamos lá ver. Se é grande. Olha. Ok. Bem grande. É fixe. Isto é um tecido muito bom para tapete e para o preço que foi. Está top. Próximo produto. É isto. Ah, gosto deste. Este produto aqui é para tu pôres a tua câmera. Isto basicamente, metes isto em ti, não sei como. Tu dás aqui um screw-screw na tua câmera. Para ele ficar agarradinho e não fugir. Está bem. Como podem ver, ele fica assim. É confortável. Acho que vou começar a usar isto quando estiver na rua a fotografar ou a filmar. A tua câmera depois fica aqui e ele tem aqui este acessóriozinho para travar, para não mexer. E tem aqui outra daqui deste lado. E assim, a tua câmera fica sempre aqui no mesmo lado. Se tu a quiseres subir, é só fazeres assim, meteres e a tua câmera fica só assim aqui. Próximo produto. Vamos aqui. Este acessório. Ok. Ai, eu gosto bem. Olha, vem com um mini tripé. Olha, eu gosto bastante. Vem aqui com este. Eu venho aqui com este acessóriozinho também para tu encaixares aqui e depois aqui à tua luz, que é fixe. Esta luz só dá luz da temperatura de cor, portanto, só dá brancos. Mas pelo que eu vi, pá, pareceu uma luz bastante fixe. Vamos testar. E uma cena fixe, ele ainda vem com gelinhos para mudares de cor. Portanto, ela não é RGB, mas tu podes adicionar estas cores aqui à frente para mudares a cor à luz. E ele fica depois da cor do filtro que tu metes aqui à frente. Pá, muito fixe. Quando a montares no tripé, ela fica assim. Tu consegues depois mexer aqui de várias maneiras. Pá, muito fixe. Gosto disto. Esta luz, para funcionar, tem que estar ligada via USB. E como podes ver, também é muito brilhante. Também podes pôr aqui estes filtros de cor para dar outras cores ao ambiente que tu queres. Podes pôr amarelo, vermelho ou azul. Pró bem, já estamos a acabar. Portanto, isto aqui é uma cena fixe. Isto é para fazer fotografias de produtos. Olha, ele vem assim num saquinho, todo pipi. Isto basicamente é um mini-estúdio em miniatura para tu fotografares, sei lá, produtos pequenos e assim. Ele vem também aqui com várias cores de backdrops. Tem aqui uns ledzinhos. Portanto, tu consegues ligar isto à corrente e dá luz. Isto ilumina cá dentro. Portanto, isto fica assim. Vocês agora podem, por exemplo, pôr aqui um iPhone e fazem aqui a fotografia. A luz vem aqui de cima. Vocês ligam aqui. Para vocês ligarem a luz é aqui. Vocês ligam aqui o micro USB. E depois ilumina aqui o vosso produto. Vocês depois aqui conseguem adicionar vários backdrops. Gosto desta ideia para produtos pequenos. É muito fixe. Próximo produto. Já estamos a acabar. Este é o penúltimo. Isto aqui são para vocês colarem no vosso portátil ou na vossa secretária, onde vocês quiserem. Isto são shortcuts para vocês se lembrarem a talhos do vosso teclado. Muito fixe. Eu vou certamente adicionar isto ao meu. Porque eu estou-me sempre a esquecer. Este é o último. Estamos a acabar. É assim. Fiquei surpreendido com os produtos da Tempo. Isto é bem da pequenino. Como é que isto consegue? Ai! O que? A pessoa que fosse maior. A pessoa que fosse maior. Malta, a pessoa que fosse maior. Isto é basicamente quando está solo. Vocês metem assim para dar um soft mais à vossa cara. Na fotografia estava grande. É pá, pronto. Olha, tirando isto e a mochila que pensava que fosse maior. Afinal, são assim mais pequenas. Produtos muito fixos. Pá, gostei bastante. Vou usar alguns. Olha, as luzes foram os meus preferidos. Aquela RGB que é a minha preferida. O teclado, se calhar, também vou utilizar. Porque é mecânico. Pá, quem é que não gosta de um teclado mecânico? Mas é isso, malta. Pá, espero que tenham gostado. Eu não estou muito habituado a fazer este tipo de vídeos. Não é muito o meu fórmulo. Mas, mais uma vez, tem os links todos na descrição para verem os produtos que eu comprei. Caso queiram adquirir, está aqui o códigozinho que vai-os ajudar a ter uns descontos. Pá, digam-me o que é que vocês acharam. Se vocês gostaram. Que tipo de vídeos é que vocês querem ver. Qual é que foi o vosso produto favorito também. Qual é que vocês ficaram mais surpreendidos. Mas é isso, malta. Portem-se bem.